Oi gente, tudo bom com vocês? Então gente, tô diferente aqui, podem ver né, cortei o cabelo, pintei, mentira, só que não. Então gente, hoje eu vim trazer pra vocês aqui uma inspiração. Eu me inspirei numa maquiagem egípcia e eu fiz um cut crazy, né, me inspirando na maquiagem egípcia. E vou ensinar pra vocês como que faz e vou levar vocês comigo. Então começa a nossa make, inspiração egípcia, né, a gente tá se inspirando na maquiagem egípcia, né. Essa maquiagem que a gente dá pra ir pra uma festa, né, eu não sei, eu iria, você e você, vocês iriam, fala aí pra mim, não sei. Então vamos começar. Vamos começar, gente, usando a paletinha de safe que eu amo muito. Com o pincel, tá, vou mostrar qual pincel que eu vou usar, pera aí. Sumiu. Tô achando que eu fico muito quadrado, olha. Vai cair, eu ia dar meu cabelo assim pra mim, não sei, fica muito quadrado, tô parecendo um Willy Wonka. Lembrando que aqui no finalzinho a gente tem que dar uma levantadinha assim, ó. Do esfumado pra poder dar o efeito, tá, do cutting. Ó. Aí vem só dando batidinhas aqui, ó. Pra dar esse efeito, vem. Pera aí, mano. Vem puxando pra cá, ó. Gente, tá parecendo muito de novo. Olha. Vem puxando. Finalizamos o nosso esfumado azul bem maravilhoso. Tá vendo, gente, como é que ficou? Não esquece de dar essa puxadinha aqui, não tá no final. Senão não vai ficar com cut legal, tá? Então, vou usar uma base de alta cobertura. Vou vim com o pincel e vou começar a fazer a marcação do cutting, tá? Não molha muito o pincel, senão vai dar uma bagunça aí no seu olho. Se você não tá acostumado a fazer isso, vai com calma, tá? Então. Você vai primeiro começar marcando aqui no centro da pálpebra, ó. Vai marcando aqui. Sobe um pouquinho. Vem puxando aqui, ó. E você vai olhar pra cima. Você olhando pra cima, o próprio corretivo vai marcar até onde você tem que pintar, tá? Viram? O próprio corretivo marcou, tá vendo? Vamos pintar com o corretivo, a base, só até aqui, tá? Até onde o próprio corretivo delimitou pra gente. Aí vai ficar um cut mais correto, entendeu? Mais assimétrico. E aí E aí Já fizemos essa parte, agora vamos finalizar aqui Vamos desenhar e ir junto com o mesmo contorno aqui do somado azul que a gente fez, tá? Agora vamos terminar de pintar aqui depois de ter marcado Vamos vir agora com uma esponjinha e vamos fumar, tá? Esse corretivo, tá? Com cuidado, pelo amor de Deus, gente Pra não estragar a nossa maquiagem Pra não estragar o que a gente já construiu, né? Porque dá trabalho mesmo Ó, com calma, tá? Por favor Pra quem tá fazendo a primeira vez, é realmente chatinho Tem que ter paciência mesmo, eu sei Eu já tentei fazer isso aqui várias vezes Demorei um pouquinho pra poder conseguir acertar Mas você também vai acertar, você vai conseguir Só tentar praticar que você vai conseguir também Vamos vir agora com um pigmento dourado Você pode usar um pigmento dourado, uma sombra dourada, cintilante dourado A que você tiver aí na sua casa, tá? Eu vou usar essa daqui, ó É um pigmento Vai É um pigmento da Zanf, tá? Ele é dourado É o pigmento Zanf Diva, que chama, gente Eu vou vir com um pincel Vou vir com um pincelzinho e vou começar a aplicar esse pigmento Eu vou dar a aplicada no batidinhas Pra poder ir fixando esse pigmento no meu olho Entendeu? Eu coloquei um pouquinho aqui, ó Pra não dar bagunça Já começa a dar um efeito mais bonito Olha só Eu vou vir com um efeito mais bonito Terminei de aplicar o dourado Vou voltar agora com o azul, né? Com o mesmo pincel que eu apliquei o dourado Eu limpei o pincel, claro Vou começar, gente, ó A bem que entre uma cor e outra Eu vou só dar batidinhas assim aqui Com o azul, ó Bem de levinho Nada muito forte, tá? Assim muito dourado Eu vou dando batidinhas aqui com o azul Nesse azul aqui, gente, quem esfumou Você poderia usar uma outra cor Você pode usar um marrom Pode usar um rosa Fica a cor de preferência de vocês Entendeu? Eu tô usando a azul justamente Só pra poder lembrar A maquiagem é egípcia mesmo, tá? Eu fico inteiro de vocês, tá? Vou voltar Vou vir com o pincel gordinho E vou esfumar, tá? Agora a gente vai vir com o delineador Vamos fazer o delineado, tá? Vamos fazer um delineado mais deitado E mais longo, tá? Pra poder seguir o desenho do cut Vamos lá E mais longo, tá? Bom, vocês viram que eu desci até aqui Agora eu vou puxar e vim passar um delineador Já na nossa... Linha d'água, tá? Foi Viu? Já passei o delineador aqui embaixo E já deu uma borradinha Vamos voltar com o pincel E vamos agora esfumar, tá? Essa parte que a gente marcou com o preto aqui Da nossa linha d'água, né? Na verdade, abaixo Bem grande Pra não ficar muito forte Vou dar uma borradinha aqui, gente Pra eu vir com o pincel Com um pouquinho de corretivo, tá? Pra poder tirar O borrado Vai uma dica aí pra vocês, hein? Finalizamos Agora falta só os cílios Vou colar e já volto Terminei, gente Cílios colados Terminei a make, gente Ai, eu amei, gente Esse azul, esse dourado Eu acho que super combinou Eu amei, olha Gente, eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa inspiração de hoje Dessa make de hoje Se você não é inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho Dá o like Por favor, ajuda aí, gente Comenta Compartilha E se você quer Que eu me inspire em outras maquiagens De outras culturas diferentes Coloca aqui nos comentários Pra estar trazendo esse conteúdo aqui pra vocês E um beijão